Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Universidade Federal do Maranhão já concedeu grau de forma remota a 165 alunos da área da saúde. Os discentes dos cursos de enfermagem, farmácia e medicina tiveram a colação de grau antecipada graças à autorização prevista na resolução 1979 do CONCEP, que autoriza essa prática devido à necessidade de profissionais para atuarem no enfrentamento da Covid-19. Neste caso, os alunos aptos a colar grau precisam estar no último período do ano letivo. Hoje é dia de Corpus Christi, uma data muito especial para os católicos, mas que devido à pandemia do novo coronavírus será comemorada de forma diferente, mas com muita fé. Devido à pandemia do novo coronavírus, as igrejas permanecem fechadas. Por isso, esse 11 de junho, dia de Corpus Christi, também foi diferente. O padre Roberto explica que neste ano, cada paróquia celebrou a sua missa de forma online e os fiéis acompanharam a celebração nas redes sociais de cada igreja. Teve também a recomendação para as paróquias realizarem a exposição móvel do Santíssimo pelos bairros, com bênçãos em hospitais e casas de saúde. As paróquias celebrarão como tem feito até agora, com as celebrações transmitidas pelos meios digitais. Acredito que as paróquias realizarão uma exposição externa com o Santíssimo Sacramento, para que as pessoas possam também fazer esse momento de oração e de adoração do Santíssimo Sacramento. E neste ano, devido à pandemia, também foi suspensa a tradição de confeccionar aqueles tapetes gigantes e coloridos para passar a procissão de Corpus Christi. Aqui no Maranhão, essa tradição dará lugar a uma coleta solidária. O tema da celebração deste ano é Eucaristia e Missão para Toda Mesa Pão. Por isso, a Arquidiocese Metropolitana de São Luís pensou em montar um tapete simbólico de Corpus Christi, com alimentos que serão doados aos seminários e às famílias necessitadas. Nós vamos partilhar daquilo que nós temos. Então, nós teremos uma campanha solidária de alimentos e material de higiene e limpeza, que serão destinados, posteriormente, às pessoas necessitadas de nossas paróquias. Então, o convite é você faça a sua doação em gênero, em alimento ou material de higiene e limpeza, deixando na sua paróquia para esta finalidade, para amenizar a dor, a fome, a necessidade de nossos irmãos e irmãs que, no momento, estão precisando mais. E o Informativo TVU Fica por aqui. Até a próxima!